Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Em verdadeiro amor sem ti, em verdadeiro amor sem ti, em verdadeiro amor sem ti, você não me amou, 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 não novo amor, eu já cansei de arriscar desse amor, vou encontrar alguém para amar, sofrer eu não vou, eu já cansei, vacilou, e verdadeiro amor senti, e verdadeiro amor senti, e verdadeiro amor senti, você não me amou, não me amou, não me amou, você não me amou, não me amou, não me amou. E verdadeiro amor senti, e verdadeiro amor senti, e verdadeiro amor senti, e verdadeiro amor senti, Você não me amou, não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou, não me amou Vou encontrar um novo amor Eu já cansei de arriscar desse amor Vou encontrar alguém para amar Sofrer ou não vou, eu já cansei, vacinou Que verdadeiro amor senti Que verdadeiro amor senti Que verdadeiro amor senti Que verdadeiro amor senti Você não me amou, não me amou, não me amou Você não me amou, não me amou Carlinhos nos teclados, borrazão do bom pra você Amor, compadre E a sua cara tem arte do que pensar Essa sala de nós dois falar a verdade Me girando em perna curta, cedo ou tarde Tudo vai saber depois Quem vem me ligando é você Que vem me ligando é você Desesperado Sofrido Você só tá pagando Tudo que me amou, não me amou, não me amou Tudo que me fez sofrer Eu vou pegar um trinho e te mandar Pros seus amigos pra mostrar Que choro e vingua Se só eu ser você Eu vou pegar uma foto de você Você só tá pagando Você só tá pagando E tudo que me fez sofrer Amor, compadre Amor, compadre E a sua cara tem arte do que pensar Essa sala de nós dois falar a verdade Me girando em perna curta, cedo ou tarde Tudo vai saber depois Quem vem me ligando é você Desesperado Carente Vindicando Embarando Um minuto de prazer Quem vem me ligando é você De madrugada E eu tô na balada, na zoada E eu não quero nem saber Que eu vou deixar você Eu vou pegar um trinho e te mandar Pros meus amigos pra mostrar Que choro e vingua Se só eu ser você Eu vou pegar uma foto de você Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou pegar um trinho e te mandar Pra mostrar que choro e vingua Eu vou pegar uma foto de você Você só tá pagando E tudo que me fez sofrer Eu vou pegar um trinho e vingua Você só tá pagando Eu vou pegar uma foto de você Simbora, menina E se seu coração Fejo quente Tá dando choque Terno na gente Com tanto esquento e frio A nossa clima varia Já já fico doente E sempre que o sol Muito grande Cê tá de boa O outro vem pra frente Eu quis estar presente Ela sempre é ausente Não tem amor que é com ti Se for pra voltar de novo No trem morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo na Europa Pronto o dia Só quero ter o calor da Bahia Se for pra voltar de novo No trem morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo na Europa Pronto o dia Só quero ter o calor da Bahia Esse seu coração Fejo quente Tá dando choque Terno na gente Com tanto esquento e frio A nossa clima varia Já já fico doente E sempre que o outro Pra voltar de novo No trem morto Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo na Europa Pro pro dia Só quero ter o calor da Bahia Alô, Raílson Se bora Isso aqui é forro bom pra galera Bora balançar sim Tem pisheiro bom Tem pisheiro bom Tem pisheiro bom Tem pisheiro bom pra você Ela empinou a bundinha Empinou pra valer Vem pra minha festinha Só vai dar eu e você, ela empinou a bundinha Empinou pra valer, vem pra minha pertinha Só vai dar eu e você, tem piseiro bom, tem piseiro bom Tem piseiro bom pra você, tem piseiro bom, tem piseiro bom Tem piseiro bom pra você, tem piseiro bom, tem piseiro bom Tem piseiro bom pra você, tem piseiro bom, tem piseiro bom Bora meu Carlinho! Sucesso forró do bom pra galera! Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha pertinha, só vai dar eu e você Ela empinou a bundinha, empinou pra valer Vem pra minha pertinha, só vai dar eu e você Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro bom pra você Vem pra minha pertinha, só vai dar eu e você Hoje é dia de sair, curtir com minha galera O forró do bom eu vou curtir Depois veja na boca eu vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro E vem dançar o meu piseiro É no passinho do desmanteiro Vem dançar o meu piseiro Chegou fim de semana, hoje é dia de sair Curtir com minha galera, o forró do bom eu vou curtir Depois veja na boca eu vou ligar meu paredão Hoje ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro É no passinho do desmanteiro Vem dançar no meu piseiro Toma no esquijê Vem dançar o meu piseiro Vem dançar no meu piseiro E vem dançar o meu piseiro Toma no esquijê É, bora sacudir Ei, isso aqui é forró do bom pra galera Bora meu patrão, ripamada, Rádio Eldorado O que eu preciso te dizer Pra de uma vez me entender Eu não vivo sem você Eu não fico sem te ver Eu não posso mais ficar aqui Distante do seu olhar Sozinha eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Quanto de dançar se tem o amor Não me deixe só Eu vim nas ruas buscar você Na noite escura encontrar você E a minha vida é amar você Cada segundo ao me dar o querer Te amo Te amo Te amo Distante do seu olhar Sozinha Sozinha eu vou chorar por você Então eu vou chorar por você 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 O vamosных Iether Eu vou chorar por você pode me for A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e tosas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde voa, com quem eu saí Mas nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita é nosso jeito de amar O Roma sem desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeita é nosso jeito de amar O Roma sem desapegado Oh 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 Em nome de Giovanni Produções, Batista Produções, isso aqui é Forró do Bom! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite vai sair em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E se sente saudade ou se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou em sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite vai sair em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E se sente saudade ou se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou em sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade E se sente saudade ou se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Vou em sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Eu sabe, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o mundo é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa, fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha A gente faz amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Se você não me disser Se você não me disser a verdade Se você não me desesperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando tem saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Ai, não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Mas não é medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando tem saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Ai, não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando tem saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Ai, não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Vai lá com o Giovanni Produções Simbora, porra do bom Vai! Com você e mim 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 Oh, Rita Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa A luzão pra minha fumar de maridez Sua anzinha tá fazendo mais destrago Que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho Sem você e no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade Nesse cheiro de cigarro E nesse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Música 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 E chega pra cá E bora curtir E venha dançar Se rebolar Se rebolar Se divertir E nessa batida Sobe e na batida Eu vou te mostrar A nova dançar E desce e sobe quebrando Sobe e desce E na batida Eu vou te mostrar A nova dançar Música 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 Em nome de Fran empréstimo Em frente a ótica varilha Música Seu fim de semana começou Pode beber Pode beber Pode beber Você não jogou sujo e me ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar E fazer auê Pode beber Ou na sua casa Se é carnaval Pode beber Pra comemorar Pra recomeçar E fazer auê Pode beber Lá em sua casa Ou naquele bar Quem sabe é você Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Que o dinheiro é seu Sra foreu Tateana e São Mateus Saufo Tem подписчик O fim de semana começou Pode beber Pode beber Você não jogou sujo E me ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pra comemorar, pra recomeçar, e fazer aoê, pode beber, lá em sua casa Se é carnaval, pode mandar ver, pode beber Pra comemorar, pra recomeçar, e fazer aoê, pode beber, lá em sua casa Ou naquele bar, quem sabe é você, pode beber E o dinheiro é seu Top de gravação, entravando o nosso CD, pode mais, hein? Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, eu tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, vou estar com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rapariga Agora o bicho que vai sofrer é amor de rapariga O bicho que vai sofrer é amor de rapariga O bicho que vai sofrer é amor de rapariga O bicho que vai sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rapariga Top gravações gravando o nosso mais novo CD pra galera Isso aqui é Forró do Mão, bom demais Vamos junto Falouzão especial a galera do Gabriel Eventos Um abração especial